E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui para o meu canal. Como vocês sabem, o meu canal é para aula de inglês, né? Que é o meu trabalho. Mas eu tenho um hobby que é leitura. Amo ler, nem sempre eu consigo ler a quantidade de livros que eu gostaria. Mas eu sempre quis fazer resenha de livro. Por quê? Porque os booktubers que eu sigo, geralmente, eles elogiam muito os livros, né? Eu sei que eles são patrocinados por editoras, eles são financiados por editoras. Então, sempre que eu acompanho, que eu vejo eles fazendo resenha de livros, é sempre muita rasgação de seda, né? Como a gente diz, é sempre muito elogio. Ah, esse livro é ótimo, esse livro é fantástico. Chorei horrores com esse livro e tal. E muitas vezes eu vou ler o livro e eu não vejo tudo aquilo que eles falam. Então, eu não sei até que ponto é patrocínio, é marketing, ou eu que não estou entendendo a profundidade desses livros, né? A história que esses livros trazem. Então, eu resolvi fazer resenhas dos livros que eu leio para colocar a minha opinião e ver se outras pessoas compartilham da mesma visão que eu ou se eu que sou uma pessoa muito insensível. Porque é impossível que todo mundo só elogie esses livros e ninguém, não tenha uma pessoa no YouTube que não goste de um desses livros, né? Então, eu garanto para vocês que as opiniões que vocês vão ter aqui nas resenhas são todas bem verdadeiras e bem reais. Porque eu não tenho patrocínio nenhum, isso é um hobby que eu tenho, não é o meu trabalho, como a maioria dos booktubers tem isso como trabalho, né? Como fonte única de renda. A minha não, eu sou professora de inglês. Então, isso daqui é um hobby para mim. E eu vou colocar a minha opinião real, a minha opinião verdadeira dos livros que eu leio. O último livro que eu li, até tem muitos livros que eu já li que eu quero reler e fazer a resenha deles para colocar aqui nessa playlist que eu vou fazer. O último livro que eu li é Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Eu não sei se eu comecei errado as leituras da Colleen, porque eu comecei pelo Verity. E o Verity é um livro fantástico, eu amei a leitura. Foi um livro assim que eu não conseguia parar de ler e quando eu cheguei no final eu fiquei estarecida. Até eu nem vou continuar falando, porque senão eu vou acabar fazendo uma resenha do Verity aqui, né? Mas esse Todas as Suas Imperfeições faltou, sabe? É um livro fraco, é um livro... Bom, deixa eu falar da sinopse antes de dar a minha opinião. Ele conta a história da Kim, que é uma moça que é noiva já, que namora o Ethan há quatro anos. Eles estão noivos, eles estão para casar. O Ethan é um partidão, pelo que parece, né? Tem uma posição social muito boa. E ela fez uma viagem e voltou um dia antes e resolve fazer uma surpresa para o Ethan e aparecer de surpresa no apartamento dele. Chegando lá na porta do apartamento, ela dá de cara com um rapaz, o Graham, que namora a Sasha. E ele seguiu a Sasha até o apartamento do Ethan, porque os dois estão tendo um caso. E ele descobriu e seguiu eles até lá. E os dois estão dentro do apartamento. E o Graham está ali, caminhando de um lado para o outro, no corredor, pensando se ele entra ou não para flagrar os dois no ato. E nisso chega a Kim para fazer uma surpresa para o Ethan. Enfim, ali os dois começam a conversar. E ela descobre, então, a situação. Começa a não acreditar, enfim. Que os dois, não vou contar como que desenrola ali, né? Vai ter spoiler no meu vídeo, tá? Daqui a pouco eu aviso quando chegar a parte do spoiler. Enfim, os dois começam a conversar, resolvem o que eles vão fazer. Se vão entrar ou não vão entrar no apartamento. Não vou contar essa parte. E que depois eles não se veem por seis meses, eu acho. Voltam a se reencontrar e acabam se apaixonando e casando. Isso daqui está na sinopse. A partir de agora, vem a minha opinião com spoilers. Então, se você não leu o livro, para por aqui. Se você não quer spoilers. Se você é uma pessoa como eu que não liga para spoilers, beleza. Pode seguir o vídeo. Mas se não, para por aqui. Então, assim. Eles se reencontram, eles se apaixonam. Eles têm um romance avassalador, muito intenso. De contos de fada mesmo, assim. Uma coisa bem perfeita, né? E pouco tempo eles noivam, pouco tempo eles casam. E depois, no tempo de casada, eles resolvem ter filhos. E a Kim descobre que ela não pode ter filhos. Ela tem endometriose. E seria um milagre ela engravidar. Enfim, que isso destrói a vida dela. A gente sabe que a maternidade é uma coisa muito importante na vida da maioria das mulheres. Algumas mulheres não querem ter filhos. Simplesmente isso. E eu acho que isso é uma escolha de cada mulher, né? Eu tenho filho. Acho maravilhoso. Não, jamais me arrependi. Meu Deus, meu filho é a coisa mais linda da minha vida. Mas tem mulheres que não querem. E tem mulheres que querem muito ter filhos, mas não podem ou não conseguem. E é o caso da Kim. Ela tem endometriose e ela nunca vai ter filhos. Ou uma chance em um milhão, sei lá. Mas, enfim, que eles tentam fertilização, eles tentam barriga de aluguel, eles tentam adoção. Porém, motivos não conseguem. E isso vai destruindo ela. E não só ela. Ela acha que está destruindo só ela, mas vai destruindo o casamento, vai destruindo tudo ao redor dela. Ela era uma moça linda, né? Que tinha um emprego muito bom, que tinha uma casa muito boa, que tinha um marido aparentemente perfeito, porque tudo que descreve nesse livro o Graham, eu não consegui achar um defeito nele, o que é impossível, porque no livro descreve ele como um príncipe encantado, que amava ela e fazia tudo por ela. E nem trair ela ele conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu. Então, tipo, ela tinha tudo. E ela destruiu tudo. Ela quase perdeu tudo pelo desejo dela de ser mãe. Eu sei que ser mãe, para a mulher que quer ser mãe, é uma coisa muito importante. Mas eu não quero que vocês pensem que eu sou insensível ou que eu sofria nesse ponto. Não é isso. Mas eu acho, assim, que ficou muito repetitivo essa questão dela chorar, dela ficar triste, dela ficar magoada, dela quase perder o casamento, dela, sabe? Essa depressão dela. Eu acho que frisou muito isso. Eu acho que tem umas 100 páginas ali do livro que não precisava ter. Podia ser um conto. Porque não teve uma história, não teve uma profundidade, não teve uma... Ficou só nisso, sabe? Ah, esse mês desceu minha menstruação, não engravidei. Ah, porque hoje eu estou ovulando. Ah, porque minha temperatura... Cara, é um livro muito superficial, sabe? Eu acho que tinha muita coisa para ser trabalhada ali. E eu acho que, de repente, como tem muitas mulheres que devem passar por isso, eu acho que deveria ter pego um outro lado de mostrar soluções para essas mulheres, de mostrar como ajudar, como mudar, como pedir ajuda, como ser ajudada nessas situações. E não como piorar a situação, entendeu? Porque quando passou tanto tempo ela fugindo de tudo isso, ela fugindo de encarar os seus problemas, e quando deu um fechamento, quando ela percebeu que ela poderia ser feliz, que ela tinha tudo o que ela precisava, é claro que ela não teria o filho que ela tanto queria, mas que ela poderia ser feliz ainda na vida dela com todo o resto que ela tinha, que era tudo perfeito, e que ela teria uma vida boa e seria feliz, que poderia vir uma história boa a partir dali, acaba o livro. Então, assim, eu acho que foi muito frisado essa questão da tristeza, da depressão, do não tenho o que fazer na minha vida, e quando tudo poderia dar certo, que tudo mudou, que tudo viria a melhorar, acaba. Tipo, eu queria mais dessa parte boa, eu acho que o livro todo foi muito pra baixo, sabe? Então, tipo, você tá ali no poço, vamos te puxar mais pra baixo ainda, não, vamos jogar uma corda e te puxar pra cima. Eu não sei se eu que enxergo as coisas desse jeito, mas eu achei, assim, que foi muito frisado essa parte down, sabe? Essa parte escura, esse lado escuro do não poder. tudo bem, eu sei que não deve ser fácil, eu sei que tem gente que passa por isso, ou talvez coisas até piores, mas então vamos aproveitar uma obra dessa e vamos inverter a situação, vamos tentar ajudar essas pessoas e não botá-las mais pra baixo ainda. Vamos mostrar que tem um outro lado. Não sei, não gostei da protagonista, achei ela... por ser uma mulher nova, que trabalha, estudada, sabe? Poderia ter buscado ajuda, buscado uma terapia, a questão do companheirismo, do casamento, tu tem um cara como o Graham do teu lado e tu não compartilha das tuas mágoas, dos teus medos, meu Deus, então pra que você casou? até que ponto vai o teu amor, sabe? É uma coisa assim, tu não é casado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, então é só pro lado bom? Não, pera lá, eu conheço pessoas que passaram pela mesma situação que ela, mas que dividiram tudo com o companheiro e conseguiram chegar numa solução. Não é assim, não é você arcar tudo sozinha. Se você tem uma pessoa do teu lado que te ama e que te apoia, use ela pra isso, use entre aspas, não me entendam mal, mas enfim, sabe? Compartilhe isso com ela, não queira abraçar o mundo sozinha, afinal o filho vai ser dos dois, então os dois tem que partilhar de tudo isso, seja bom ou seja ruim. Eu achei que faltou um pouco disso nesse livro, sabe? Enfim, não gostei, não gostei. Como eu falei, talvez eu tenha começado errado nas leituras da Colleen, mas esse livro não me agradou, a protagonista não me conquistou, eu adorei só o Graham, achei ele um marido perfeito, um príncipe encantado, não sei se existe, com certeza não, mas enfim, não foi um livro pra mim, saí da minha zona de conforto pra evitar uma ressaca literária, mas sinceramente, não sei se eu me animo a ler um outro livro da Colleen. Esse é o terceiro que eu leio dela, eu li Verity, depois eu li Assim Que Acaba, gostei também, vou fazer resenha daqui a um tempo, mas esse daqui sinceramente não me agradou. Espero que vocês não tenham entendido mal o meu lado, mas a história não foi pra mim. Se quiserem deixar comentários, deixem, por favor, respeitosos, mas é a minha opinião, e é por isso que eu tô fazendo essa resenha, porque o que eu vejo ali de achei um livro emocionante, chorei, me desidratei lendo esse livro, não conseguia parar de ler. Gente, chegou um ponto ali do livro que sinceramente eu busquei um audiolivro pra ouvir enquanto eu lavava a louça, enquanto eu fazia alguma coisa, porque eu não aguentava mais ler essas páginas, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Se a mulher chorou o livro inteiro, por favor, dava pra torcer e sair lágrima desse livro. Eu não aguentava mais. Eu busquei um audiolivro pra terminar e conseguir de ler, porque eu não aguentava mais. Então, se de repente eu tô sendo muito insensível, me desculpe, mas é a minha opinião. Não gostei, não me agradou. E vou pensar duas vezes antes de pegar um livro da Colleen. Se vocês leram algum outro que não seja Verity e que não seja É Assim Que Acaba, me indiquem, mas que não tenha a mesma vibe desse daqui, porque esse daqui, sinceramente, pra mim, ó, podia ter 100, 150 páginas a menos. Mas é isso daí, pessoal. Espero que vocês escutem, assistam a minha opinião. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse livro e se vocês também têm essa impressão que a maioria dos booktubers que fazem essas resenhas amam todos os livros que eles leem e nunca existe um livro ruim, né? Pode ter um defeitinho, mas sempre o livro é bom. Sei lá se sou eu ou se são eles ou se é o livro. Não sei. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado da minha resenha e assim que der um tempo, eu faço mais alguma. Valeu, um bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.